Fala Chico, tudo bem com você, meu querido? Aqui quem está falando é Maico Beltrão, sou da cidade, moro na cidade de Cacoal, em Rondônia, e tenho acompanhado o seu canal que é super, ultra, mega, inteligentíssimo, você é de fato uma pessoa muito importante nesse segmento para ajudar pessoas que não tem tanta experiência e tanto conhecimento assim a tomar decisões que podem afetar os anos para frente com a sua aquisição aí, com a moto que você vai comprar, então cara, muito obrigado por ser tão importante nesse segmento, mas vamos lá, eu estou acompanhando todos os dias aqui os vídeos que você coloca e cara, Saara, a Honda lançou agora, a Saara está vindo aí para o mercado e a minha pergunta é, quando velho, quando que a Yamaha vai surpreender com a moto na moto, né, nesse estilo, né, de pegada aí, meio trail, como a própria Lander, só que num motor tipo de uma MT-03, por exemplo, ou uma moto de 300, 320 cilindradas, mono ou bicilíndrica, enfim, cara, está faltando isso na Yamaha. Tá, tá faltando, mas não tenha muita expectativa não, entendeu, Michael, um beijo para você, obrigado, muito obrigado pelo elogio, isso é importante para mim, esse é o combustível também, esse tipo de elogio me deixa muito feliz, mas eu não tenho expectativa nenhuma da Yamaha, tá, eu como criador de conteúdo, eu sou a pior pessoa para você perguntar, porque a minha expectativa em Yamaha é zero, zero. Tem outros criadores que já falam, tem mais expectativa, eu falo dessa moto aí com o motor da MT-03, que hoje eu não acredito mais, desde 2018, tem vídeo meu aqui falando de Teneré 320, 2018, entendeu? Então, esquece, velho, esse motor da MT-03 é um motor que não funciona, é muito beberrão, bebe demais, é um motor muito desequilibrado aqui para o Brasil, não serve, a Yamaha, ela teria que fazer um motor específico aqui para as nossas necessidades, econômico, flex, e teria que ser uma moto aí monocilíndrica, né, porque bicilíndrica seria maravilhoso, mas eu acho que sairia do custo de produção da Yamaha. É isso, não faço a mínima ideia, se ela vai fazer uma moto nova, se ela vai simplesmente, a linha final da Lander e da FZ25, esse motor aí, pode ser dezembro de 2024, quando vai ser o final aí desses motores que não tem aí capacidade para passar pelas leis de emissões de gases poluentes do Promote 5. Ou a Yamaha vai lançar um catalisador cabriocrático lá de Andrômeda, ou das Pleiades, e é dos Pleiadianos, né, e um super catalisador extraterrestre, e ela passe, ou ela vai lançar uma moto nova, então vamos acompanhar aí esse ano de 2024. Eu aposto nada, se você disser assim, se eu aposto contra, eu aposto nada, eu aposto contra, entendeu, a Yamaha, da Yamaha eu não espero nada, se ela lançar, eu vou bater palma, vou gostar, mas não aposto nada. Eu sou completamente cético em relação à Yamaha, a Yamaha para mim é uma empresa merda, entendeu, eu não tenho problema nenhum de dizer isso, continuo recomendando as motos da Yamaha, mas a empresa aqui no Brasil é uma merda, a empresa lixo. Tchau, tchau. Tchau.